O Brasil não se cansa de nos surpreender negativamente. Se na primeira onda da pandemia nós vínhamos com frequência as pessoas morrerem nas portas dos hospitais por falta de leitos, ontem a situação se agravou, demos um passo além no absurdo em nossa tragédia. Agora as pessoas morrem dentro dos hospitais, nas unidades de saúde, por falta de um insumo básico, como é o oxigênio, para o funcionamento de qualquer hospital. Sobre o drama que Manaus vive, é que trato no vídeo de hoje. Fala aí rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. E eu começo pedindo para caso você esteja pintando pela primeira vez aqui no canal, ou então frequenta o canal e ainda não fez, se inscreva agora aqui no canal, meu filho. Se inscreva agora aqui no canal, minha filha, porque você ganha vídeo novo, conteúdo novo, todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho. Sim, minha filha. Todo dia. Diariamente estou por aqui no YouTube, trazendo aqueles vídeos com os assuntos que eu sei que você curte. Quais são eles? Eu listo. Política, democracia, cidadania, cultura, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, se inscreva, porque senão você se esquece, você se esquece, não se inscreve e depois você vai perder os vídeos, cara. Vacila não. E além disso, cara, pô, eu ganho sua companhia, você ganha o vídeo, nós dois ganhamos, por que não se inscrever? Faça isso aí, por favor. E já ative as notificações, clica aí no sininho, porque assim que eu posto o vídeo, o YouTube já te avisa, você já assiste. Você pega o trem quentinho, cara, você pega o pão quentinho saindo da forma da padaria, aquele mais gostoso, que é a manteiga derrete. Pois é. É até ruim falar de uma coisa tão saborosa, que remete a uma memória afetiva, com o pão quentinho saindo da padaria com a manteiga derretendo, com o drama, o descalabro, que vemos Manaus vivenciar neste exato momento. Ontem eu tenho a impressão que foi um ponto de inflexão para o país. Eu até então, eu vou deixar para tratar da política no final. Vou começar a falar do drama e vou deixar essa fala para o final do vídeo. Uma matéria do jornal O Globo, publicada hoje, me sensibilizou muito. Ela pega o drama de profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, que estão vivendo esse descalabro que acontece no estado do Amazonas, na capital Manaus, neste exato momento. Enquanto grava esse vídeo, enquanto você assiste esse vídeo, tem pessoas morrendo dentro de hospitais em Manaus, por falta de um insumo básico, elementar, no funcionamento de qualquer unidade de saúde, que são os tubos de O2, são os tubos de oxigênio. É um absurdo sem tamanho termos um especialista em logística, no Ministério da Saúde, suposto especialista em logística, porque não podemos falar que ele é, um suposto especialista em logística que deixa acabar o oxigênio na cidade de Manaus. E praticamente dá de ombros ao drama de que nossos irmãos do norte do país estão passando neste exato momento. O relato do jornal O Globo, e um parênteses, todas as matérias que eu uso, que eu me embaso para gravar os vídeos, elas estão linkadas na descrição do vídeo. Leia, por favor, leia o bom jornalismo, leia as matérias que refletem sobre esses assuntos, porque vai melhorar a sua reflexão sobre o tema. Você pode até discordar de tudo que está dito ali, mas não vai te atrapalhar nada. Leia uma matéria de uma fonte de credibilidade, que pratica o jornalismo profissional, para que você reflita melhor o tema. Então você ouve aqui o meu comentário, concorda ou não, leia as matérias e formule o seu pensamento. Isso me interessa muito mais do que qualquer outra coisa, que você reflita por si só, é dessa capacidade de reflexão do brasileiro. Calcado em boas fontes é que sairemos dessa tragédia que vivemos, tragédia moral, tragédia conceitual do Brasil contemporâneo. Mas voltando à matéria do Globo, que está linkada aqui na descrição do vídeo, o médico intensivista Thales Stein, ele faz um relato dramático do que é ser médico hoje em Manaus. Ele diz, abre aspas, Todos os dias recebo pedidos de leitos. Às vezes vão disponíveis, quando ligo para a família e descubro que o paciente já morreu. Como posso julgar quem salvar, quem merece viver? É uma sensação de impotência. A Covid-19 mudou, está evoluindo muito rápido. Estamos vendo um altíssimo número de óbitos de pessoas de 40 e 50 anos. Isso não acontecia antes. Só havia complicações entre pessoas com doenças pré-existentes. O número de jovens internados também cresceu bastante. Esse é o relato dado ao jornal O Globo pelo médico intensivista Thales Stein, de 38 anos. Veja o drama de um profissional da saúde responsável, compromissado com o seu ofício, que passa por esse drama e que vários outros em Manaus passam neste momento. Você tem que escolher qual paciente tem a chance de viver, qual outro irá morrer sufocado. Existem relatos de profissional da saúde que, por conta da angústia do cara morrer sem ar, que é morrer afogado na cama de hospital, gente. Assim, é uma tragédia, é de uma crueldade que eu não consigo imaginar, sendo muito sincero com você. Eles estão dando morfina para o paciente, estão chapando o cara, estão o deixando anestesiado para que o cara sofra menos no seu óbito, não sofra, não enfrente a agonia de morrer sem ar, por falta de oxigênio, morrer afogado no seco, morrer sufocado. Então, eles estão dando morfina para que o cara pelo menos não sinta aquela angústia, aquela dor, que é morrer sem oxigênio. Veja você a tragédia que vivemos. É inacreditável esse momento que, precisamos colocar, era previsível que passaremos, porque a gente sabia o que estava acontecendo na Europa, a gente sabia que as aglomerações de final do ano iriam proporcionar isso no final da primeira quinzena de janeiro para a segunda quinzena de janeiro estamos vivendo um drama anunciado. O que vivemos hoje em Manaus é simplesmente um absurdo. E a explicação mais plausível de que o que está acontecendo agora em Manaus é que a nova variante do vírus é que está promovendo esse drama que a capital do Amazonas vive neste exato momento. Em entrevista ao Estado de São Paulo, o epidemiologista Jessen Orellana, ele diz que é o seguinte, hoje Manaus é a capital mundial da pandemia de Covid-19. O caso sanitário, abre aspas, o caso sanitário e humanitário em que a cidade mergulhou durante a segunda onda, trazido pelo pico explosivo de mortalidade de internações e leitos clínicos de UTI no início de janeiro, não deixa qualquer dúvida sobre a extensão da tragédia anunciada. É inacreditável realmente que os leitos, segundo ele, viraram câmaras de asfixia. Veja o peso dessa expressão. Os leitos viraram câmaras de asfixia. Isso é muito dramático. Isso é muito triste que tem anos de irmãos brasileiros passando por isso neste exato momento enquanto eu gravo, neste exato momento enquanto você assiste. Cara, assim, e ele é um defensor do lockdown em Manaus, ele acha que isso deveria ter acontecido, precisamos reconhecer, o governador Wilson Lima tentou que isso fosse feito no momento apropriado, mas não teve força política para que isso acontecesse. O prefeito de Manaus, prefeito eleito, ia ser empossado agora no dia 1º de janeiro, Davi Almeida também tentou levar isso adiante, ainda que não era prefeito, mas já estava naquele processo de transição, não conseguiu levar isso adiante devido à pressão da população incentivada por lideranças bolsonaristas para que o comércio não fechasse no final de ano, a partir do dia 23 de dezembro, na cidade de Manaus. Uma tragédia, uma tragédia completa. E existe a chance real, de acordo com o epidemiologista Gessen Orellana, Gessen Orellana, ou Gessen, acho que Gessen Orellana, de que a nova variante do vírus é que estaria disseminando, estaria proporcionando esse acréscimo da tragédia que Manaus já havia vivenciado naquela primeira onda. Impressionante o quanto essa nova cepa, né, ela se transmite muito mais fácil. E quando a cidade está sem estrutura, e quando o volume de contaminados é tamanho que transborda a capacidade da estrutura hospitalar de um local, a gente chega nessa tragédia que estamos vivendo em Manaus. Agora, o Brasil está recebendo pacientes de Manaus, e eu acho certo que isso seja feito. Aqui em Goiás é um estado de destaque recebendo irmãos de Manaus, tem que ser feito, eu vejo algumas manifestações nas redes sociais de goianos colocando que não deveríamos estar fazendo isso, eu discordo. Eu acho que se temos gordura, e no momento temos gordura, em nossa capacidade de atendimento, por que não atender os irmãos do norte do país? Não compactu com essa perspectiva egoísta, umbiguista, de que, ah, temos aqui a capacidade, vamos segurar para nós goianos. Não, vamos ceder e atender os irmãos de Manaus, sim. Vamos recebê-los, Goiás vai receber 120 pessoas de Manaus, pacientes de Manaus, e vamos atender com toda a qualidade que nossa estrutura consegue fornecer aqui em nosso estado. Eu acho isso correto, acho isso uma questão humana, eu acho isso importante que seja feito. E aí, tomara que eles recuperem rápido, e se tivermos esse acréscimo na curva aqui em Goiânia, aqui em Goiás, o espaço estará cedido, já liberado, às pessoas que precisam. Eu não concordo que, mesmo com a nossa capacidade ociosa que neste momento temos, a gente não possa receber e atender as pessoas de Manaus. Não tenho dúvidas que Manaus faria o mesmo por nós em Goiás, se a situação fosse reversa. Então, assim, não esperem de mim essa postura de imaginar Goiás isolado do Brasil, pois não estamos. Goiânia isolada do Brasil, pois não estamos. E agora surge um temor nas autoridades, de que com essa transferência de pacientes de Manaus para outros estados, essa nova variante, essa nova cepa do vírus, se propague em outros estados, em outras cidades. Preciso ser sincero, é bem provável que isso aconteça. É bem provável que isso aconteça. Mas isso não justifica deixarmos as pessoas morrendo sem oxigênio em Manaus. Temos que correr esse risco, infelizmente. Infelizmente. Não é com prazer. Não é com satisfação que eu digo isso. É provável que aconteça, sim, a disseminação pelo país dessa nova variante do vírus, que, de acordo com o epidemiologista consultado pelo Estado de São Paulo, é o responsável por essa segunda onda tão intensa, dramática e aguda que acontece por lá. Mas não dá para deixar as pessoas morrerem sem O2, cara. É muito básico. Agora vamos entrar nas questões políticas. No dia 23 de dezembro, é previsível que isso aconteceria. Não é um dado do acaso. Não foi algo que surge do nada. O governador de Manaus tentou promover um lockdown, fechamento completo do comércio, dia 23 de dezembro. Lideranças bolsonaristas países afora se mobilizaram nas redes, estimularam as pessoas e a população de Manaus foi para as ruas questionar essa decisão do governador. Infelizmente, ele não teve condições de suportar a pressão social e política. Compreendo o lado dele, ele tentou. Agora, a gente colhe, infelizmente, com a tragédia de muitos, a irresponsabilidade das lideranças bolsonaristas, que sim, estimularam, sim, comemoraram, quando o governador Wilson Lima voltou atrás. Isso é simplesmente um absurdo, porque nós não poderíamos ter recuado nisso. Mas compreendo que, às vezes, as condições objetivas não permitem que o gestor público vá além. Eu reconheço a limitação do cara. Ele tentou. Ele tentou. Reconheço isso como uma virtude. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, responsabiliza o isolamento de Manaus, porque, não sei se você tem conhecimento disso, mas em Manaus você só chega de avião, ou estradas de terra, ou questões de hidrovia, né? Só por rios. A BR-319, ela não é asfaltada. Ela cruza a Amazônia e tem uma disputa por conta da devastação da Amazônia, por conta de asfaltar regiões de selva, que tem muito trânsito de animais silvestres, é sempre um problema. Eu concordo. Eu acho que tem que ser pensado esse asfaltamento. Não dá para deixar uma cidade como Manaus isolada no meio do Amazonas, mas não dá para responsabilizar isso agora pelo drama das pessoas morrerem neste exato momento sem oxigênio, prefeito Davi Almeida. Não é de hoje que Manaus é isolada. Isso poderia ter sido previsto. Se planejamento tivéssemos, se governo tivéssemos, se liderança no Ministério da Saúde tivéssemos. O ministro Pazuello esteve essa semana lá em Manaus. O que ele fez? Estimulou o uso de medicamentos sem comprovação científica, como tratamento precoce. Um absurdo. Um descalabro. O que poderia ser feito no suposto rei da logística do Exército Brasileiro ser pensado em oxigênio, em manutenção dos leitos, em aquisição das seringas, no plano de vacinação? Nada disso está sendo feito. Tudo tocado nas coxas, tudo de forma precipitada, sem planejamento nenhum. É uma tragédia anunciada com o que vivemos agora. E não dá para responsabilizar o não asfaltamento da BR, prefeito. Porque isso é um problema histórico. Isso aí, Manaus já tinha que estar pronta para isso. Porque quando vier, eu concordo que vai melhorar, é uma nova realidade. A realidade de hoje é a BR não sendo asfaltada e Manaus isolada do Brasil. Já teria que ter sido pensado isso de forma anterior. Manaus tem problemas, evidentemente, de infraestrutura. Está lá. É um enclave urbano no meio da Amazônia. Isso é um problema. Evidente que é. Mas não dá para justificar essa tragédia de agora. Pelo amor de Deus, sejamos justos na análise. Isso chega na vergonha para o bolsonarismo e para o Brasil depender de um país que vive uma tragédia humanitária, como é o caso da Venezuela, para ceder oxigênio ao nosso povo. Eu acho Maduro um vagabundo. Já falei isso muitas vezes, entendeu? Sei de todos os problemas que envolvem a Venezuela, a interferência norte-americana, mas isso não tira o caráter, no meu entendimento despótico, de Nicolás Maduro. Para mim, a Venezuela não vive um regime democrático e vive uma tragédia humanitária. Perceber que irmãos brasileiros serão salvos por conta da assistência de um país que vive uma tragédia humanitária e um governo, na minha percepção, de viés autoritário, é vergonhoso para todos nós. Principalmente vergonhoso ao bolsonarismo, que por tantas vezes ficou ali tentando achar formas jurídicas, legais, de oferecer suporte a uma invasão norte-americana à Venezuela por meio do território brasileiro. Veja você o nível de vergonha. Veja você a que ponto lamentável chegamos. É inacreditável que tenhamos que contar com a Venezuela, um país, uma situação dramática sobre a perspectiva humanitária, para salvar os irmãos brasileiros. Irmãos brasileiros. Mas é o que acontece. E essa asfixia que Manaus vive, nada mais é do que a soma de incompetência, sabe assim, cito agora o texto do jornalista Bruno Bogosian. Bogosian. ele elenca três elementos que fazem, que nos trouxeram a essa tragédia. A incompetência extraordinária, a falta de senso de emergência, o desprezo pela vida e a covardia de muitos governantes, pressionada pelos ignorantes. Definiu. Olha aqui. Incompetência extraordinária, correto. Falta de senso de emergência, correto. Desprezo pela vida da população, em geral, Manaus inclusa, correto. E covardia dos governantes. Quatro elementos que definem e sintetizam o porquê de estarmos vivendo o que vivemos hoje em Manaus. Deixo aqui meus sinceros sentimentos e ontem eu cheguei a uma conclusão que até então eu não tinha chegado. É, urge colocar o processo de impeachment para andar no Congresso Nacional. Mesmo que hoje eu reconheça que ele vai perder no plenário. Mas é um dever moral colocar o processo de impeachment para andar. Mesmo que perca. Como era o caso que aconteceu no Congresso dos Estados Unidos em 2020 quando a Câmara dos Representantes aprovou e o Senado negou. Era um dever moral colocar o impeachment do Trump para andar. Só para ver quem é que vai colocar a sua assinatura na história. O seu legado pessoal de ter apanhado esse descalabro. Hoje urge aceitar o processo de impeachment mesmo que perca em plenário. Entendeu? Que perca naquelas comissões que antecedem o voto em plenário que perca ali que nem chega ao plenário. Mas é importante que falar institucionalmente assim Bolsonaro chegamos ao limite. Ontem até então eu tinha uma leitura mais pragmática do processo. Eu achava que não adiantaria e poderia vir a fortalecer Bolsonaro. O que aconteceu ontem em Manaus para mim inverteu. É uma questão moral colocar o impeachment de Bolsonaro mesmo que seja para perder no plenário. Que perca. que perca. E que cada um cada congressista cada pessoa pública que tem a voz se posicione e leve isso carregue isso ao longo de sua existência. Carregue isso como seu legado pessoal porque a história vai cobrar. A história vai cobrar. A tragédia que vivemos hoje e o que aconteceu ontem em Manaus não são coisas irrelevantes. São traumas profundos que marcam a existência de um país. Então a partir desse momento eu defendo a abertura do processo de impeachment de Jair Bolsonaro. não dá mais para aceitar da forma viver esse descalabro. Insisto mesmo que perca. Não é uma leitura pragmática é uma leitura moral dos fatos. Rapaziada o vídeo de hoje foi denso tinha muita coisa para falar nossa cara eu estou empolgado estou falando demais às vezes estão ficando grandes me desculpe sério tentarei ser mais sucinto na próxima. Lives no final de semana hoje recebo meus amigos aqui no canal Henrique Augusto Davi Barbosa e André Rodrigues para a live Tire as Crianças da Sala a primeira foi fantástica divertidíssima tal não sei o que hoje promete também hoje sexta-feira às nove da noite amanhã sabadão tradicionalíssimo morgue e coça no canal do morguinha às nove da noite tá aí então acompanha a live de hoje acompanha a live de amanhã no canal do Henrique Morgantini e meu velho uma excelente sexta-feira ah calma aí calma aí chegou até aqui like deixa o seu joinha esqueci de pedir o joinha é importantíssimo que você interage é importantíssimo que você comente eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários aqui do canal então deixe seu comentário beleza rapaziada ótima sexta-feira e é nóis e é nóis e é nóis